A Música A Música E aí, falou... É! A Música A Música Nossa, eu tô esperando pro jogo de hoje. Tô esperando uma vitória, né? Contra os ninjas aí, velho. Os caras são bons. A gente vai dar o nosso máximo aí pra ganhar deles e tá muito sofocados só, esperando o jogo da FURIA e da Rens vai acabar. E logo menos a gente joga aí. Valeu, rapaziada. Peraí, hein? O jogo bug, assim, né? Eu sei, só a esbancada, só os deus gregos ali do outro lado. É... Chegou a hora. Pra dar sorte, Calabres. Agora eu vou lá fazer meu ritual. Rezar... Pá... Ah, é... Fala pro Avenger, qual a expectativa, Avenger? É o que eles sempre falam pra mim. É isso. Sempre assim. Foi assim o desafiante inteiro. Aí chega aqui, como foi o treino? 3-0 pros caras. Sempre. Eu duplo. Amassada no topo. A med do lado vermelho. Pra gente poder começar bem. O nosso CBLOL. É hora do duelo. Quando isso na rota do topo, o Bankai vai sendo castigado nesse primeiro level. Pelo Gigo no bot. Vai ter de novo. Taunt pega. Provocado. Vai ser eliminado o professor. Não tem pra onde correr. Fica o abate na mão do Titã. O Gigo foi pego. Onda de choque. Foi aplicada. Nada. Ele simplesmente recumpra ali. Falou no acabe do outro lado. Agora sim. A chegada do Everett. Pra poder trabalhar. O dano dele é pra cima do Titã. Vai fechando essa passagem. Eles tem que tomar cuidado. Mas o Gigo. Já puxou o Olaf. Aquele abraço. Vai ter a chegada do herói do outro lado. Mas não importa. O Titã vai gerando dano. Pra cima do professor. Só falta um auto-ataque. Double kill na mão do Gigo. O Dante do outro lado. O flash do Everett pra sair. O Avenger não tem medo de nada e de ninguém. Ele vai junto do Axis. Pra poder garantir essa eliminação. São três abates na mão do time da Red. Dragão Infernal na mão deles. Dão de olho um pro outro. A Hell foi a frente. Onda de choque aplicada. No meio de todo mundo. O Olaf do gosto. Já puxa essa eliminação. Ele agora começa a correr. Tenta o desengage. A chegada do Gigo. Solta o herói. Pra pegar o Nocap. A Irelia tá viva. O Avenger chega. Pra garantir o Double. Pra buscar o Triple. Tá na mão dele. Nada. É o Jojo quem garante. Vai pra cima. E o Gigo quer mais. Solado. Do outro lado do mapa. O Professor já ulta com a Hell. A chegada do herói. O Gigo já quebra o cronômetro. Tá viva. Onda de choque. Pega só do Titã. Mas ele também tá vivo. Já foi pra cima. Agora o Valsy. Vai tentando tirar o Abate. Na rota do meio. Pra cima do Titã. Os três jogadores agora da Kabum. Tão tentando forçar. O Jojo só recua. O Titã. Arrame essa lua. É ele quem vira. O Flash pra longe. O Professor foi a frente da ult. Pra tentar fazer o seu. O Jojo chega pra proteger o Titã. O Professor tá sem vida. Aquele abraço. O Titã leva o Abate. Salve machilha. Kigão aqui. É. Vou tá aqui pra comentar um pouquinho. De como é que foi nosso final de semana. Os nossos dois jogos. Eu vou começar pelo Dakabum. É. Uma revisão geral assim. Eles se enroscaram um pouco no draft. Pegando aquela healing blind lá. Que. De jeito algum. Você pode pegar no competitivo. Sabe. Você vai ser muito punido. Aí nisso. Eu garanti minha rota. Tirando aquele erro. Que a gente teve lá na bot lane. Que o Titã. Acho que o Jojo morreu. É. As nossas lutas foram bem controladas. A gente sabia que ia ganhar qualquer luta. Que tivesse. Depois do mid game. E foi isso. Teamfight atrás de Teamfight. A gente foi ganhando. Pegamos o bar. E demos o GG. Não teve muito segredo. Que isso aqui. É. O Porvão, de proteína. Faldinha, senhor? Aí eu já... E depois... Não falo nada. Depois é o depois. Tem briga lá no topo, são três jogadores. O GIGO tenta ganhar tempo, tenta ganhar espaço, tenta levar o gol. Nice, GIGO, nice! Dá berico, mas dá berico. O flash não salva a vida do gol e o GIGO saiu vivo. Saiu impune, porque toda a hedge vem fechando. O flash também do Revolta. Ele é perseguido. A VEN já tá colado. Revolta com a vida muito baixa. Também eliminado. A situação do time da MDZ é terrível. Um double kill do AVE. Vem pra apoiar o Boal. A onda de Minas vem chegando. É um 4 contra 2. Embaixo da torre. Cabo vem com tudo. Mas ele já foi eliminado. A Red ainda tá viva por ali. O Revolta tem que usar o flash pra tentar escapar. Mas cai no colo do Titã. Já foi abatido também. O time da Red vai perseguindo. O Bicão é o próximo. Já caiu. Já tem dão na mão do Titã. E continua pressionando. O Boal ainda tá descontado. Não tem jeito. Trip! Altinho! O Titã! Aparecia baixo! Já no game contra a NTZ. A gente não tinha treinado contra eles. Então a gente não tinha muita expectativa do que eles iam jogar. A gente não sabia o plano deles. Mas a gente já tinha praticado de urni contra a Trox em um screen. Então eu tava bem confiante com o Pic. E foi isso. A gente jogou nossas lends bem. A gente ganhou a fase de rotas. Tentaram dar aquele dive lá no top. Tentaram dar aquele dive lá no bot que tava muito desesperado. Então basicamente os caras engasgaram na própria saliva ali. Não tem muito o que falar. E a gente acabou ganhando. Nas team fights depois como a gente tava muito forte. A gente só foi estompando os caras. Tinha nem perspectiva pra eles. E foi isso. Tchau!